Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 3 minutos Segura, você vai lá? Hello, eu vou lá? Ei, eu vou lá? Hello, você vai lá? Ah, eu vou lá lá, você está lá? Ainda não, você está lá? Ah, eu vou lá lá, eu vou lá, você vai lá lá? Ah, bom, é aqui, olha lá? Bom, é aqui. Ah, bom E aí E aí E aí E aí Não é muito bom. Você quer ir ao lado? Eu estou for ajo e ajo. Tu não é para as pessoas? Você pode acertar o nosso poste. Este é um dia que o senhor está com a jovem. Sim, ele está com estragem por algum lugar. O que é? O que é? O senhor está com a jovem. O senhor está com a jovem? Ele está com a jovem e amarguraosa. Sim, sim. Vamos ver que em você é um chatão, vamos ver que você foi. Vamos ver que está feita! A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba, você já sabe que ela está fazendo isso? E ela está usando isso! Ela está com uma mãe para nuvens. Agora ela está com ela na casa! Ela tem que acompanhar ela de novo, ela não pode passar ela! Ela não pode passar ela com ela. Ela está em uma mãe para me ajudar a herar. E a mãe à mãe não pode passar para ela e não pode passar para ela. Você sabe a mãe e de nuvens? Você conhece? O trabalho dele é a casa. Você conhece? Você conhece? Isso é muito bom. Eu sempre conheço o outro tipo. Ele também pode ir embora. Ele também pode ir embora. Você não pode ir embora. Você pode ir embora, você pode ir embora. Você pode ir embora. o 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